Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje é de Pixel Piece, o jogo lançou aí, se eu não me engano foi ontem, então eu resolvi trazer um script aí, porque eles já tinham lançado antes e eles já tinham trazido scripts pra esse jogo, aí eles só atualizaram aqui pra última versão. O script como de padrão vai tá lá no meu site, aqui na descrição, também caso você não saiba pegar o script no meu site ou não saiba usar ele no PC ou no celular, aqui na descrição também tem uns tutoriais, tá tudo numa playlistzinha lá. Tá, ensina com o Pegasicutor e tudo mais. Muito obrigado aí MorenoGMR por se tornar um membro do canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu que quer o script de Pixel Piece e bora, vamo lá. Quando vocês executarem, ele vai pedir uma key, tá, são 3 links vertais, eu sei que é chato, mas como o jogo lançou recentemente, tá ligado, a maioria dos hubs aí que vão ter, vão ser com key, infelizmente essa é a verdade, tá. Mas esse hub aqui ele é muito bom, você consegue farmar tudo do jogo aí atualmente, né. Bom, vamo começar pela main, esse daqui é o autofarm do script, você vai configurar primeiro o autofarm dele, né, pra você conseguir farmar qualquer coisa. Cê vai selecionar aqui a velocidade do teleporte, o máximo é 150, eu não gosto de mexer nisso, tá, porque, mano, deixa padrão mesmo, ele vai te teleportar do mesmo jeito, só vai demorar um pouco mais, mas é bem rápido esse daqui, tá bom. Se cê tiver perto da ilha que cê vai farmar, é mais rápido ainda. Cê liga aqui o Bring Mob e o Instant Kill, esse Instant Kill pode lagar um pouco no jogo, tá, então se seu celular ou PC for ruim aí, cê pode desativar essa função. Liga aqui a sua arma, se não tiver aparecendo eu dou refresh, sempre vai ser a sua arma número 1 ou a sua fruta. Seleciona aqui aonde que cê vai ficar, né, de acordo com o bicho, atrás, embaixo ou em cima dele, eu vou deixar atrás mesmo, a distância que eu vou ficar, se cê tiver de katana ou qualquer outra, sei lá, gun, não sei se pega gun aqui, né. Mas cê pode aumentar aqui a distância dele, eu vou deixar normal, meus punhos são bem pertos do bicho, tá, então eu vou deixar isso daqui. E aqui embaixo tem um auto-farm, tá, tem como você farmar dois tipos, o normal com a quest, que ele só vai pegar a quest do seu level e vai farmar os bichos, ó. Como cês podem ver aqui, ó, eu tenho que matar 6 Bite Brawlers, eu matei só 5, né. Aí se eu ligar aqui o normal com o quest, ele vai farmar esses bichos ali. O boss, ele vai farmar boss quest. Eu vou ligar aqui o normal e como cês podem ver, ele vai pegar a quest pra mim e vai bater nos bichos. Ele junta os bichos pra mim, tá, então eles não vão conseguir me atacar, isso é muito bom. E o instant kill funciona, como cês poderiam ver, ele demora um pouquinho pra acertar o instant kill, mas quando ele acerta ele já morre. Cara, eu não sei se esse instant kill aqui funciona pra qualquer bicho, tá, porque seria uma boa você, sei lá, selecionar aqui um mob, ó, que tem como você farmar um mob selecionado. Um muito forte, que dropa uma coisa muito rara, e você matar ele aí instantâneo. E aqui também tem como você farmar um mob selecionado, né. Cê seleciona, ó, eu vou selecionar aqui, mano, o Capitã Puggy. E vou ligar pra farmar ele. Vamo ver, eu acho que ele nem tá spawnado, né. Nossa, ó, e de refresh, vamo ver. Ah, e pode ser esse aqui, ó, o... Kernelo Cabit Brasher. Selecionei ele, e vou ligar aqui pra ele farmar o bicho, né. E vamo deixar ele aí, ó. Como cês podem ver, ele bate nele. Eu acho que isso aqui não é boss, eu acho que é, esse aqui é boss. O pay pro level 22, eu não sei qual level tava, mas é o pay de level, hein. Não sei se deu muito de espaço daqui, não. E enquanto você pode ficar farmando o level também, você pode botar os seus status automaticamente, né, caso você queira. Eu botei aqui pra botar em melee e pixel fruit, né, que é a devil fruit desse jogo. Vou botar em stamina e defesa também. Se cê quiser botar em blade, que é sword, espada, né, e gun, que é arma mesmo, cê pode selecionar aqui. Como cês podem ver, ele distribuiu aqui. Só não botei em blade e nem em gun. Na direita tem o auto do quest, que ele vai fazer a quest que você quer selecionar, tá. Tem muita quest aqui, só que cê tem que ter o level dela, se cê não tiver ele não vai pegar, obviamente. Ó, tem até a quest aqui do carnel, que é o boss, né. Aí cê seleciona aqui a quest do bicho que cê quer farmar, se não tiver aparecendo, ou se cê o auto farm não tiver pegando ela, né. E cê bota aqui, pra ele auto do quest, que ele vai fazer a quest e já vai pegar ela pra você. Tem o auto boss quest hop, que é tipo, cê seleciona aqui a quest do boss que cê quer farmar, e cê seleciona aqui o boss hop, que aí ele vai farmar o boss, vai trocar de servidor, vai farmar o boss, vai trocar de servidor. Com isso, mano, cê vai conseguir farmar muito XP, ou até conseguir o item que cê quer. Nossa, esse solzão aí, hein, mano. Caraca, é tudo pixelado mesmo, que da hora. Ô, esse jogo aqui, velho, é bonito, hein, mano. Esse jogo é bonito, na moral mesmo. Ele é todo pixeladinho, todo bonitinho. Aqui no boss embaixo, tem como você matar só o Cia Beast por enquanto, tá. Cê seleciona aqui, ó, e ele vai teleportar você pro Cia Beast, ó. Ó, onde esse Cia Beast tá. Será que o instante que ele funciona no Cia Beast também? Eu acho que não, hein, eu acho que só em NPC, né. E ele fica farmando aí o Cia Beast, ó. Aí esse Cia Beast aqui é muito bonito, hein. Nossa, ele é todo doido, mano. Só que eu sou muito fraco, né, eu não vou conseguir farmar ele, não. Vou tomar um couro aqui, já tô até vendo. Oxi, como é que eu tô conseguindo nadar com a fruta? Nossa, tomei uma lapada, mano. Só morri. Mas ele vai farmar aqui o Cia Beast, tá. Tem como você também ligar o Hop, que é tipo, ele farm o Cia Beast e troca de servidor. Esse Cia Beast deve dropar algum item, né. Então se você quiser farmar várias vezes ele e ir até dropar o item, o Hop é uma boa função. No teleporte, você só teleporta pra ele que você quer, né. Tem todas as ilhas do jogo aqui. Tem até aqui, ó, Pixel Arena. Se quiser atirar um PVP aqui, ó. Poxa, mas essa arena aí não tá legal não, viu. Tem todas as ilhas do jogo aqui, beleza, rapaziada. E no Missile Lones eu gosto de ligar algumas funções aqui. Como, por exemplo, o Buzo Hack. Se você quiser esconder o nome, você liga aqui e resete o seu personagem. Tem como você botar o Grab Fruit, que se tiver alguma fruta dropada pelo mapa, ele já vai pegar. Não sei se essa função é detectável. Eu não recomendo você usar essas funções assim de pegar fruta de longe, tá. Se vai usar, usa numa secundária aí pra você não tomar banho. E o Fruit Hop, que se não tiver fruta no servidor, ele troca de servidor até achar a fruta que você quer, tá. Tem como você mudar o Walk Speed também aqui, caso você queira andar bem rapidão, ó. Ele anda bem ligeiro. E o Jump Power é pra você pular altão que eu não mudo, tá. O Whitescreen, mano, isso daqui é muito bom quando você vai farmar level. Ou o Hop aí, qualquer coisa, você liga esse Whitescreen e ele vai deixar seu jogo mil vezes mais otimizado. Junto dele, eu também ligo aqui o FPS Boost, que, olha, já tá acabando, né. Vou ligar aqui, ó. Cliquei nele, ele vai deixar o seu jogo bem feio. Aí, travou o meu jogo e ele vai deixar o seu jogo todo cinza, olha aí. Só que o meu FPS, mano, vai pras alturas, né. E o No Gap Stamina, que é o pulo, que eu acho que eu não tenho ele, tá. Então, não vou conseguir mostrar isso daqui pra vocês. Mas se você estiver, você pode ligar aqui. E o Discord deles aqui, caso vocês queiram receber atualizações do script. É isso então, mano. Script funcionando muito bem nessa última, no último lançamento do jogo aí. Conforme o jogo vai atualizando, ou conforme os dias vão passando aí, os caras vão fazendo scripts mais atualizados, ou atualizando esse daqui mesmo. E eu vou tá trazendo mais scripts aí no canal. É isso então, muito obrigado aí. Rejogo feio de diabo com esse FPS Boost. É nóis, valeu, falou. Ui.